Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu trouxe aqui pra vocês alguns comentários sobre um livro que foi destaque no meu 2018. Eu não sei se ele foi o melhor do ano até agora, talvez não, mas foi um livro que com certeza ficou entre os primeiros lugares, que é Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Pra quem não sabe, ano passado, 2017, Kazuo Ishiguro venceu o Prêmio Nobel de Literatura. E eu já tinha lido dele O Gigante Enterrado, que é um livro que eu amei, se eu não me engano foi o melhor livro, meu melhor livro de 2017, e esse ano há pouco tempo, há poucos dias, eu terminei de ler Não Me Abandone Jamais, e foi um livro que me fez refletir muito durante algum tempo, e foi uma indicação de Mona Lisa, do canal Literasutra, desde já, muito obrigado pela indicação, foi uma leitura que me agradou bastante. Pronto, é isso, já falei o que eu tinha pra falar sobre o livro, era só isso mesmo, essa foi a resenha, muito obrigado. Ah não, minha gente, de jeito nenhum, esse livro aqui funciona da seguinte maneira, a gente vai conhecer aqui a história de três amigos, Kathy, que é a nossa personagem principal, Ruth, e Tommy. A gente vai conhecer esses três personagens crianças, logo no começo do livro, e vai acompanhar a história deles, enquanto eles vão crescendo, a partir da narrativa de Kathy, ela que conta essa história pra gente, muitos anos depois, quando ela já é adulta. E não apenas adulta, né, depois de muitas coisas terem acontecido. Atualmente, ela é o que ela se chama, né, o que a gente vai conhecer como cuidadora, ela é uma cuidadora, e nesse universo aqui, a gente tem cuidadores, guardiões, doadores, a gente vai estar aqui no meio, no meio, no meio, né, no ambiente, meio de ficção científica, mas sem essa cara de ficção científica pesada, é uma coisa leve, que vai lhe conduzindo pela história. Eu, particularmente, acho que a caracterização, tipo, a explicação desses nomes, dessas denominações, né, cuidadores, doadores, guardiões, vai sendo mais interessante de se descobrir ao longo da leitura, então não vou dizer aqui o que é que, né, o que é que isso significa, de fato, qual o tema principal do livro. Eu acho que faz parte da descoberta da leitura. Pelo menos eu achei legal, então acredito que seja interessante pras pessoas também, mas isso não vai, né, interferir em nada no que eu vou comentar aqui. Parece um B, vou falar 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 um B. Esses três jovens, junto com muitos outros jovens, né, muitas outras crianças, vivem num lugar, né, tipo um instituto, um orfanato, sei lá, tipo uma instituição, onde eles são desde cedo incentivados a criar coisas, a fazer artesanato, criar arte, fazer coisas, né, criativas e expor todo o seu intelecto nessas criações. E as melhores criações vão pra uma galeria, e essa galeria, né, essa reunião dos melhores trabalhos e tudo mais, e a gente só vai conhecer mais pra frente o que é que é essa galeria, né, por que que ela existe, qual a função dela nessa história. Além de fazer essas artes com muita perfeição, né, com muito, na verdade, com muita dedicação, os alunos, eles sempre são instruídos também a cuidar muito bem do corpo, porque, enfim, tem alguma coisa muito importante sobre isso na história. Grande parte da história, né, a gente vai passar descobrindo, grande parte da história, a gente vai passar tentando descobrir a gente, pelo menos eu, tentando descobrir quem são essas crianças, né, qual é o papel delas ali naquela instituição e qual é o papel delas no mundo depois que elas vão, né, conforme elas vão crescendo. Na verdade, você meio que consegue perceber o que aqui tá, o que aqui, né, que tá acontecendo, por ali meio nas entrelinhas, mas eu só fui acreditar e confirmar de fato depois que o fato tava jogado na minha cara. Foi a primeira grande reflexão que eu tive lendo esse livro. Eu fiquei, tipo, pensando... Sabe quando você, na verdade, você não tá pensando numa coisa específica, você tá, tipo, refletindo, mas sem refletir muito bem. Essas crianças que vivem ali nesse internato, né, em Hailshan, essa casa, elas já sabem que elas são diferentes de todas as outras pessoas do mundo, que elas são tratadas de uma maneira diferente, que tem alguma coisa acontecendo ali, mas elas não sabem o que tá acontecendo na sua totalidade. É possível perceber, né, e inclusive as próprias crianças percebem que nem tudo tá sendo dito pra eles, né, tem alguma coisa que tá sendo escondida deles, algum segredo que eles, né, que é sobre a existência deles, que não tá sendo contado e que tem muito a ver com o fato de eles serem doadores ou cuidadores, enfim, quando chegarem na fase adulta. O título desse livro, Não Me Abandone Jamais, assim como o título do Gigante Enterrado, tem várias interpretações. São coisas que são minuciosas. Tipo assim, aqui tem um... Tanto no Gigante Enterrado como aqui tem passagens específicas que citam os títulos. Inclusive, a que tem aqui é... Não demora muito não a aparecer. É justamente na primeira parte ainda quando eles ainda são crianças que aparecem. Uma das interpretações, né, porque esse título tá aqui. Mas aí ela tem muitas outras interpretações ao longo da leitura, ao longo do livro, e você fica... Você fica encaixando, de fato, ela em muitas coisas porque acontece... Ai, não sei nem o que eu tô dizendo aqui. Mas acontece tanta coisa e você pensa tanto sobre o que tá acontecendo, sobre o papel dessas crianças, sobre a sociedade em geral, sabe, como seria um mundo... É meio que uma distopia. Esse livro, sei lá, não sei nem caracterizar. Mas você reflete tanto que o título tem muitas... Sabe? Muitas vertentes. E mais pro final do livro é que a gente vai ter, né, o grande questionamento, um dos grandes questionamentos do livro aqui, que é, tipo, como viver e fazer parte de um mundo, desse mundo aqui, no caso, sabendo que a sua vida tem um limite. Sabendo que sua vida em determinado ponto vai chegar num momento crucial. Tipo assim, é uma coisa... É meio louco. Como é viver sabendo que as pessoas do mundo, né, em geral, têm medo de você e te tratam como uma criatura, né, como se você não fosse da raça humana? É uma coisa muito louca. Eu tô com ódio aqui. E é assim que esses três jovens vão viver. Cat, Tommy e Ruth, aqueles e Ruth, vão viver e ao longo do livro a gente vai descobrindo tudo isso conforme eles vão crescendo. Esse é um livro que te faz refletir um pouquinho, como eu disse, sobre a própria sociedade, sobre o papel do homem, não sei, sobre os avanços tecnológicos, avanços na saúde em diversas áreas. O livro vai tratar esse assunto de uma maneira muito orgânica, de uma maneira, tipo, muito natural e... Eu não sei falar sobre esse livro. É muito, é muito... Ai, que ódio. Esse livro aqui não tem o mesmo tom que o primeiro livro do autor que eu li, O Gigante Enterrado. Porque, tipo assim, aqui a gente tem um clima, desde o começo, não é... Não é explícito, não é muito explícito, mas ele vai sendo construído desde o começo. Mas meio de mistério, porque tem alguma coisa que você não tá sabendo bem até o momento. Um pouquinho de horror mais pra frente, porque tudo que acontece aqui, né, tudo que envolve essas crianças, no caso desses adultos, né, quando eles forem adultos, é uma coisa meio dark, né, mas até meio macabra você tratar pessoas dessa maneira. Eu fui sentindo alguns desconfortos em alguns momentos dessa leitura, né, ao longo de todo o texto. E aqui você vai desde o começo, né, ele vai desde o começo construindo toda essa ambientação e fazendo você refletir ao mesmo tempo sobre tudo que tá acontecendo. Então, é um livro que eu dei cinco estrelas, foi um livro que eu... É maravilhoso, eu não esperava que fosse assim. Tô doido pra ver um filme, inclusive tem um filme, né, que foi feito já há algum tempo, não sei nem dizer qual a nacionalidade do filme, mas... deve ser ótimo. Parabéns, Kazuhi Shiguro! Conta comigo pra tudo que tu precisar. Minha gente, tá aqui embaixo no box de descrição, tem um link pra onde você pode comprar esse livro, o Gigante Terraro, qualquer outro livro de Kazuhi Shiguro que quiser, é... Pode comprar aí, pode me enviar aqui pela caixa postal que também tá aqui embaixo, tá aparecendo durante esse vídeo, ao longo do vídeo todo, né, não deixa de avaliar esse vídeo aqui embaixo. Se inscrevendo no nosso, se não for inscrito, manda aí esse vídeo pra todos os seus amigos, vamos fazer parte dessa família maravilhosa do Elefante Literário, e é isso aí, valeu! Vou ter sérios problemas pra editar esse vídeo, porque, meu, que eu não consegui expressar... É tipo assim, eu tenho um problema com livros que eu gosto muito, é que muitas vezes eu não consigo expressar em palavras o que é que eu sinto com aquele livro, o que é que aquele livro representa ou significa, e eu fico, tipo... É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... É tipo...